...autoridade. Por causa desses pré-requisitos, a profissão nasceu como atributo exclusivamente masculino. Mas há 25 anos, a PM percebeu a importância de abrir espaço para o trabalho da mulher. A sargento Irma Teodoro entrou na corporação nessa primeira turma e presenciou as mudanças da PM em relação à presença feminina. Antes, nós tínhamos que ter todo um projeto, assim, a gente cortava o cabelo, a gente tinha um padrão de maquiagem, a gente tinha aula de etiqueta e com o tempo, a evolução, a mulher foi acontecendo mais. Ela foi conquistando cada vez mais o seu espaço e fomos provando que realmente nós podemos estar ao lado do homem na proteção da sociedade. Em todo o Estado, há 1.400 policiais militares femininas que atuam não apenas em serviços administrativos, mas em todas as frentes da PM. Em reconhecimento ao potencial dessas mulheres, a corporação promoveu uma homenagem, com programação especial para elas. Nós, da Polícia Militar, nos sentimos orgulhosos com a presença das mulheres nas fileiras de nossa corporação. De acordo com as policiais, atualmente homens e mulheres possuem direitos iguais na instituição, mas também há espaço para aqueles detalhes que constituem o universo feminino. Para as mulheres que integram os quadros da corporação, esse espaço conquistado é importante, mas insuficiente. Elas sabem que podem ainda mais. 10% é muito pouco do que a mulher pode alcançar. Tanto é que o nosso concurso, a gente brinca que é mais concorrido, porque nós lutamos por menos vagas e a pontuação é mais alta. Secretaria Municipal.